Livro Poemas Matizados de Selma Luani Poema número 78 Onça Pintada Pintada tão linda, dourada e preta, majestosa, a lembrar mapas por mãos infantis com amor criados. A perfeição a natureza lhe concedeu. Metamorfoseou. Em evolutivo processo, seu pelo pintado ao acaso acertado. Ganhou em beleza, pavor e respeito. Olhos tão seguros, mas cândidos. Dentes potentes, mordedura fatal. Em alerta das ameaças se esconde. E na caça, as suas presas, surpreende. Felino altivo, o jaguar, não quer companhia. Só sobreviver. Na mata, a esturrar. Sem perturbações, no seu habitat, viver e morrer. E surgiu a lenda. No seu reino, intromissão não tolera. A visão do homem é-lhe um terror. Somente lhe traz morte e dor. Onça-pintada não é amiga, nem inimiga, mas solitária, só quer paz e o seu direito natural à vida.